E aí pessoal, WorldEpZero na área, beleza galera? Seguinte, mano, já trouxe essa gameplay quando o jogo estava em soft launch para iOS e agora eu estou trazendo no lançamento global e estou gravando no Android. Vamos ver o que mudou de lá pra cá, tá ligado? Se o jogo melhorou e tal. Eu acho que tinha dado até um bug que eu não consegui jogar direito. Mas vamos ver qual que é a pegada aqui desse jogo, né? Foi um jogo, um lançamento silencioso da Gameloft. E assim, a Gameloft não fez nenhum estardalhaço, não fez questão de fazer nenhum estardalhaço no lançamento desse jogo. Não sei por qual motivo, mas nós youtubers e pessoas dedicadas aos mobiles descobrimos e gravamos e trouxemos notícias e vamos jogar, mano. Lembrando que se você quiser ver mais gameplay desse jogo, não se esqueça de deixar o like e fortalecer. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e tamo junto aí, mano. Ativa o sino pra receber as notificações. Agora que ele vem pedir pra fazer o login na Google Play, né? Bem estranho mesmo isso. Mas vamos aguardar aqui. Aparecer. Bora lá. Rapaz, você tá demorando demais aí. Eu lembro que no iOS também o jogo não tava bem fluido. questão de desenvolvimento, mas vou cancelar. Ah, agora foi. Ah, beleza. Vamos. Não temos o dia todo. Então, galera, é isso daí. Tamo... Não, tô brincando. Vamos esperar aqui a bagaça. Bora que bora que bora que bora que bora. Meu Deus do céu. Olha só como é difícil gravar um mísero jogo, né? Vamos cancelar. Aí, vai. Resumo, resumo. Beleza. Cancelei e não vou conectar nada, não. Tô... Tô bravo. Então, um lado ataca e o outro defende. É isso? Eu tô ficando loucão de cola. É, eu acho que eu tô ficando loucão de cola. Aqui tá ensinando os movimentos básicos, tá, galera? E, tipo assim, você não tem direcional. Basicamente, você vai ficar tocando na tela, fazendo pequenas sequências aí de toque. Olha lá, ó. São vários... Tá ligado? Ó, já peguei aqui, ó. Se você jogar o dedo pra frente, ele dá uma flechada. E aqui, vamos ver aqui esse especial. Ó, um especialzão. Ó, já avancei aqui, ó. Tá ligado? Parece um hack slash, tá ligado? Mas, assim, eu nunca vi jogo... Sinceramente, pra falar a verdade, eu nunca vi um jogo assim, tá ligado? Que é só tocar na tela e tá tudo certo. E seremos felizes, tá ligado? É, Game Loft, mais uma vez aí, tentando, acredito eu, mudar. Trazer novos conceitos para os mobiles. Mas, no fundo, no fundo, o que a gente quer, mano, é uma sensação próxima dos consoles, tá ligado? Não é aquela sensação de, tipo, ah, vamos facilitar porque é no celular. Não, mano, a gente quer ver, mano, controle complexo, tá ligado? Na verdade, a gente quer ver mais suporte a controle, mas dessas coisas, tá ligado? Vamos ver essa intro aqui. Que, no primeiro vídeo, eu não cheguei nessa parte. Ó, tem uma historinha. Que, no primeiro vídeo, eu acho que você e seu irmão deveria voltar das cruzadas, só para encontrar novos problemas esperando por você em sua nativa, França. Os riscos de criaturas stalkando as ruas se crescer mais forte. Estrangeas fláguas rávam o país, consumindo os próprios vilares. E nós somos um traíso nos nossos medos, plantando notions de heresia em mente do reino, que os de sua ordem devem ser fechados no stake, para que a sua corrupção possa se abençoe por sua influência. Legendadinho, aí sim, hein? E vamos ver o que passa aqui. Bom, boa parte do jogo é em português e outra em inglês. Não entendi muito bem, não. Aqui na tela do load, eles esqueceram de traduzir. Então, ficou estranho. Então, esse daqui é o menu, né? Menuzão e tal. Bacana. Vamos aqui, vamos clicar onde eles estão pedindo. Outra coisa que eu sempre odiei, né? Na parte dos mobiles é isso. Parece que os caras... É exatamente o que eu falei, né? Os caras querem ficar dando mastigado. Clica aqui, clica ali. Não vamos colocar muito botãozinho. Vai ser só toque na tela. Essas coisas, tá ligado? Aqui já tá em inglês. Não tô entendendo nada, tá ligado? É que é o primeiro jogo híbrido, galera. Mistura de português com inglês, tá ligado? E vamos ver aqui, ó. Vamos jogar mais um pouco. Ó, já dá uma chegada no flechada. Ó, defendi. Então, o lado esquerdo defende e o direito ataca. Nessa situação, tá, galera? Já chegar dando uma flechada. Ó. Ó, fiz a defesa. A sequência. Pelo menos tem umas animações bonitas. Mas essa câmera aí fugiu do foco, hein? Essa câmera fugiu totalmente do foco, né? Já vamos atacar aqui, ó. Beleza. E eu acho que finalizamos aqui, ó. Diálogo e vitória. Galera, é isso. Quem quiser fazer o download, é o primeiro link da descrição. Muita gente tá relatando incompatibilidade. Se o seu celular for compatível ou incompatível, comente aí embaixo. Não se esqueça de comentar pra fortalecer. Porque aí, se a pessoa for baixar, ela já olha na lista e vê se o celular dela é compatível ou não. Então, você coloca a Moto G5, compatível. A Galaxy J5, não compatível. Beleza? Vai ajudar bastante a comunidade. Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like pra fortalecendo. Mas é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui. Tchau.